Instituída em 1955 na cidade de Marília, interior do estado de São Paulo, a indústria Marília tornou-se um tradicional fabricante de peças elétricas no ramo automotivo. Após 10 anos, a indústria Marília já ampliava seus horizontes e instalava-se na região de Guarulhos, grande polo industrial do país e próximo das principais montadoras. Na busca incessante da excelência e com o objetivo de aumentar a participação nas grandes montadoras, nos anos 70 consolidou-se no mercado como fornecedor estratégico. Hoje, além de fornecer peças originais e para o mercado de reposição, a indústria Marília exporta seus produtos para mais de 60 países, representando com orgulho a indústria brasileira. Nossa missão é aprimorar os produtos com foco na melhoria contínua, visando a satisfação de nossos clientes. Com visão em ser referência na fabricação de peças elétricas, eletroeletrônicas e eletromecânicas para o ramo automotivo e ser reconhecida por seu elevado padrão de qualidade e eficácia, atua sempre com transparência e responsabilidade com o meio ambiente. Agindo com honestidade e idoneidade, honrando os compromissos assumidos e praticando o princípio da equidade, desenvolve produtos como chaves direcionais, multifunções, chaves gerais, interruptores, eletrobombas, induzidos, estatores, rotores, automáticos de partida, sensores de temperatura, rotação, relês, comutadores de ignição, válvulas termostáticas, terminais, acendedores de cigarro. A indústria Marília, em conformidade com as normas internacionais, investe constantemente em seu sistema de gestão, garantindo os principais certificados de qualidade, como IATF 16949, ISO 14001, ISO 9001, entre outros. Indústria Marília, são anos colecionando histórias, conquistas e principalmente relacionamentos. Indústria Marília de Autopeças, a peça elétrica do seu veículo.